Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um Giro de Notícias aqui no canal E a pedido de vocês estou trazendo novamente o Giro de Notícias atualizado do Flamengo, beleza? Então pra você que é torcedor do Flamengo, já chega dando seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal caso não forem inscritos E ativem o sino das notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, beleza? Então vamos deixar de papo e bora pro vídeo Bom galera, vamos começar com a notícia de que o Flamengo venceu o Botafogo por 2x0 e se mantém na liderança O Flamengo reencontrou a vitória após o revés da última quarta-feira contra o São Paulo Diante de 42 mil torcedores no Maracanã E com gol de Matheus Sávio e Lucas Paquetá A equipe rubro-negra venceu o Botafogo por 2x0 Chegou aos 30 pontos e segue na ponta da tabela do Brasileirão 2018 Agora o Mengão encara o Santos na próxima quarta-feira Às 21h45 na Vila Belmiro E agora galera, vamos falar de contratações O Flamengo fez uma proposta de empréstimo por Wendel Mas o esporte recusou a negociação Isso mesmo, em contato com a Vável Brasil O empresário do volante confirmou a notícia do jornal A Bola Que informava a busca pelo volante Mas afirmou que era por empréstimo e que foi negado pelos portugueses E vamos pra mais uma notícia Que é a divulgação do novo uniforme do Flamengo Uniforme de número 3 Com o azul dos mares do Rio de Janeiro Com o Diego como garoto propaganda O clube lançou o terceiro uniforme Que é feito com materiais retirados e reciclados das águas cariocas Depois de o novo terceiro uniforme do Flamengo ter sido publicado no site da Adidas Fornecedora de material esportivo do clube O clube rubro-negro divulgou as fotos da camisa de forma oficial Tendo o meio Diego e a goleira Stephanie Pereira como modelos E você, torcedor flamenguista, o que achou do terceiro uniforme do Flamengo? Comente aqui embaixo nos comentários O Flamengo vive dias de expectativa no que diz respeito ao elenco A diretoria está no mercado e próximo do momento decisivo Para fechar o grupo que representará o rubro negro Até o encerramento da temporada Os alvos já estão definidos O atacante Vitinho é a prioridade para substituir Vinícius Júnior Outro ponto está em um volante Que repõe a série de Jonas para o Al Itihar da Arábia Saudita O Flamengo decidiu abrir o cofre por Vitinho Ele é o alvo principal Mas não é o único para a posição A diretoria aguarda a resposta do CSKA da Rússia Sobre a proposta para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta Já para o lugar de Jonas Que teve 70% dos direitos econômicos que pertencem ao Flamengo Vendidos por 9 milhões A diretoria analisa a possibilidade dentro do orçamento Não contratamos para dar satisfação pública e não pagar Contratamos apenas quando temos a certeza de que pagaremos em dia E não deixaremos dívidas para o clube Disse o dirigente Então galera Esse foi o giro do Flamengo Para você que é torcedor do Mengão Comentem quais jogadores seriam fundamentais para fechar o elenco Um para substituir o Jonas E outro para substituir o Vinícius Júnior Beleza? Então galera o giro foi esse Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal caso não forem inscritos E ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola Beleza? Então até a próxima Valeu, falou e fui